Pai, o Evangelho, eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Vida por todo o mundo e por todo o Evangelho eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Vem de falar do vosso nome aos meus irmãos Vem de louvar-vos no meio da Assembleia Pois que temeis o Senhor, louvai-o Glorifiquei-o vós todos os filhos de Israel Glorifiquei-o vós todos os filhos de Israel Vida por todo o mundo e por todo o mundo e por todo o mundo e por todo o mundo Diz o Senhor Ele é o meu louvor na grande Assembleia Cumprirei a minha promessa na presença dos que o ademão Os pobres hão de comer e ficarão saciados Louvarão o Senhor os que o procuram Amém Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh Senhor esteja convosco, eu estou no meio de nós. Saúde aos peregrinos que participam nesta Eucaristia. De maneira particular, o grupo do Retiro de Doentes das Dioceses de Viana do Castelo e de Vila Real. Saúde também àqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que regeis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tendo a piedade de nós, Senhor, tendo a piedade de nós, a piedade de nós, Cristo, tendo a piedade de nós, a piedade de nós, Cristo, tendo a piedade de nós, a piedade de nós, Senhor, tendo a piedade de nós, a piedade de nós, Senhor, tendo a piedade de nós, Glória a Deus nas alturas, glória a Deus, 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 glória a Deus. Nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa bênção, glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vos que tirais o pecado do mundo, grande piedade de nós. Vos que tirais o pecado do mundo, acolha e a nossa subida, Vos que tirais o pecado do mundo, acolha e a nossa subida, Vos que tirais o pecado do mundo, acolha e a nossa subida, Salvejamos, Senhor! Salvejamos, o Altíssimo Jesus Cristo! Amém. 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 Leitura da 2ª Epístola do Apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimos, Demas abandonou-me por amor do mundo presente. Ele partiu para Tessalónica, Crescente para a Galáxia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo, Marcos, e tralo na tua companhia, porque me é muito útil no ministério. E enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz o manto que deixei em Troade, em casa de Carpo, e também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o caldeireiro, fez-me muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Acautela-te dele, tu também, que ele opôs-se fortemente à nossa pregação. Na minha primeira defesa, ninguém esteve a meu lado. Todos me abandonaram. Deus lhes perdoa-me. Mas o Senhor esteve a meu lado e deu-me força, para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os pagãos a ouvissem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. E anunciem os vossos feitos gloriosos. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Para darem a conhecer aos homens o vosso poder, a glória e o esplendor do vosso reino. O vosso reino é um reino eterno. O vosso domínio estende-se por todas as gerações. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. O Senhor é justo em todos os seus caminhos. Perfeito em todas as suas obras. O Senhor está perto de quantos o invocam. De quantos o invocam em verdade. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Amém. 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 Aleluia, aleluia. Eu vos escolhi do mundo, para que vadas e dês fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, designou o Senhor setenta e dois discípulos e enviou os dois a dois à sua frente, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Idem, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforja, nem sandálias. Nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. E quando entrares nalguma casa, dizei primeiro, paz é esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles. Se não, ficará convosco. E vós ficai nessa casa. Comei e bebei do que tiverem. Porque o trabalhador merece o seu salário. Mas não andeis de casa em casa. Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes, está perto de vós o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A mensagem fundamental da Boa Nova que Jesus nos traz é esta. Está perto de vós o reino de Deus. Reino de amor, de paz e de justiça. Um reino em que cada pessoa pode realizar plenamente a sua vocação. E a vocação do homem é que seja santo. Isto é, que seja imagem de Deus. Porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E portanto, trazemos em nós, em cada um de nós, as marcas da divindade, as marcas de Deus. Amor e misericórdia. E Deus fez-se homem precisamente para nos trazer esse amor. Para nos trazer a misericórdia. E manda-nos a nós, envia-nos a nós. Escutávamos no Evangelho, logo no início do ministério de Jesus, Ele manda 72 discípulos pelas cidades e aldeias vizinhas para que eles levassem esta boa notícia. O reino de Deus está no meio de nós. O reino de Deus chegou. Alegrai-vos. Lucas escuta também este apelo do Senhor e torna-se testemunho do Evangelho. Torna-se evangelista. Ou seja, põe por escrito aquilo que ouviu de São Paulo, as pregações de São Paulo, as suas próprias investigações. Como ele disse ao Teófilo, ao seu discípulo também, quando inicia os Atos dos Apóstolos. E este homem, homem de ciência, era médico. Homem ligado àquilo que é mais humano. À biologia, ao corpo. Percebe que nós não somos apenas um corpo animado. Somos algo mais. Somos um espírito. E espírito é chamado, à santidade, é chamado a viver a comunhão com Deus. E para viver a comunhão com Deus, temos de acolher este Deus. E temos de acolher a sua graça, a sua misericórdia. Temos de ter consciência de que, por mais pecadores que sejamos, por mais erros que tenhamos feito na nossa vida, a salvação de Deus está sempre disponível. A misericórdia de Deus é muito maior do que o nosso pecado. Porque nós somos limitados. E, portanto, até o nosso pecado também é limitado. Enquanto que Deus é todo poderoso e, portanto, a sua misericórdia é infinita. E, por mais que a gente peque, o perdão de Deus é sempre concedido àqueles que querem mudar de vida, que se querem arrepender, que querem, de facto, aproximar-se de Deus. Na primeira leitura, escutávamos São Paulo, que escreve a Timóteo, um bispo ordenado por Paulo, que tinha ficado na comunidade da Galáxia. E São Paulo escreve-lhe falando-lhe daquilo que é a vida do dia-a-dia, dos seus problemas, dos discípulos, dos outros presbíteros, bispos, daqueles que iam ficando pelas comunidades como pastores das comunidades. Fala dos problemas, sobretudo fala de um que, o Alexandre, que fez muito mal ao Paulo, que combatia a fé, mas diz que Deus lhe perdoa. E isto é importante. Também nós próprios assumirmos na nossa vida a dimensão do perdão. Aprendermos a perdoar as ofensas que nos são feitas. Sempre que rezamos o Pai Nosso pedimos isso. Pedimos a Deus que nos perdoe assim como nós perdoamos. Porque também só com o perdão é que podemos construir uma vida, uma comunidade. Só com o perdão é que podemos construir, de facto, comunhão. E a iniciativa do perdão é de Deus. A misericórdia de Deus é precisamente isso. É perdoar os pecados da humanidade. Porque só assim é que é possível salvar a humanidade. E nós que hoje celebramos a festa de São Lucas, que olhamos para o seu exemplo de vida, que olhamos para esta mensagem de amor, de compaixão, de Jesus Cristo, O que é que nos dispomos a fazer para viver como cristãos? O que é que nos dispomos a fazer para sermos também nós estes discípulos que vão anunciar o Evangelho? E é interessante a gente ler isto, este texto do Evangelho, e perceber a urgência da boa nova. Jesus Cristo até diz, não vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Não fiquem na conversa. Não levem muita tralha que vos pesa, que vos atrapalha. Levai apenas o essencial. Na nossa vida acumulamos coisas que nos arrastam, que nos prendem. Não podemos esquecer-nos a urgência do Evangelho. Este ânimo que nos leva a sair de nós próprios e a ir ao encontro de cada pessoa com quem nos cruzamos, que está presente na nossa vida, para lhes manifestar a boa nova. Para lhes dar a conhecer a paz que Deus traz. A paz do coração. E esta tranquilidade do Espírito, que sabe qual é o seu desígnio, o seu propósito, o seu objetivo, e que o vai construindo dia após dia, pouco a pouco, com urgência, sim, mas com a consciência de que cada dia é uma nova aventura. E é sempre viver o projeto de Deus. Que São Lucas, evangelista da misericórdia de Deus, nos ajude a sermos também nós, discípulos e testemunhas da misericórdia do Evangelho, de Cristo, Salvador, que perdoa os nossos pecados. Irmãos e irmãs, na festa do evangelista São Lucas, e levemos até Deus as nossas preces, pedindo-lhe que envie trabalhadores para a sua seara. Dizendo com toda a confiança, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Amém. Pela Santa Igreja, para que anuncie com fidelidade o Evangelho de Cristo, que São Lucas anunciou e escreveu, Oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos trabalhadores da seara do Pai Celeste, para que procedam com humildade e diligência no serviço em favor dos homens, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes de todas as nações, para que trabalhem sem desânimo, pela paz e bem-estar dos cidadãos, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os discípulos de Cristo, que Ele envia a trabalhar à sua frente, para que se deixem conduzir pelo Espírito, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos médicos, enfermeiros e visitadores, para que ponham a sua inteligência e o seu coração ao serviço de todos os que sofrem, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos membros desta Assembleia, para que o Senhor esteja ao seu lado e os leve a proclamar com a vida o Evangelho, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que fizeste São Lucas o companheiro inseparável do apóstolo Paulo e o evangelista da misericórdia de Jesus, fazei que por sua intercessão nos amemos uns aos outros e sejamos testemunhas da paz e do perdão. por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, a graça de servir ao vosso altar com o Espírito purificado, para que estas ofertas que apresentamos na festa de São Lucas nos curem de todos os males e nos conduzam à glória celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever. É nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Vós fundaste a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que seja na Terra, através dos tempos, o sinal vivo da vossa santidade e anuncia a todos os povos o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, com todos os coros dos anjos, porque amamos agora e sempre a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, O céu e a terra, proclamam a vossa glória. Asana, Asana, Asana dos amores Asana, Asana, Asana dos amores Asana, Asana dos amores Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a funta de toda a santidade. Santifiquei estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da sétima, o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue de nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Misterio da fé Celebrando agora, Senhor, o memorial de morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admetiste a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humilmente vos suplicamos que participando no corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrei-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a Terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrei-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. E tendo misericórdia de nosso Senhor, que dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tendo piedade de Deus Tendo piedade de Deus Tendo piedade de Deus Tendo piedade de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tendo piedade de Deus Tendo piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dói-nos a nós Dói-nos a nós Felizes os convidados para a sede do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Dói-nos a nós Amém 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 Amém. 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 Oremos. Os dons que recebemos no vosso altar, nos santifiquem, Senhor, e nos confirmem na fidelidade ao Evangelho, que São Lucas transmitiu à vossa Igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Amém. Oremos. A imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no nome de Deus. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A vossa proteção nos acolhemos sempre. Amém. 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 Amém.